Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Motauca Maluco, brincadeira Lucas Santana, gente Gente, é o seguinte É... Vai ter um bate-papo aí com vocês hoje, né? Eu tô aqui em Santos, litoral de São Paulo E tô aproveitando pra gravar aí Porque em São Paulo eu não estou gravando nada Não estou animado com nada em São Paulo Então, sempre que eu saio de São Paulo Eu faço alguma coisa Mas em São Paulo eu tô sem ânimo pra fazer nada É... E é sobre isso aqui, ó Que eu quero falar com vocês Tá vendo esse bip aí? Então, ou melhor, ouvindo, né? Eu quero falar aqui com vocês a respeito do... Do aplicativo Radar Bot Ou Bot Sei lá, enfim É um aplicativo aí que eu uso já tem um certo tempo, tá? Muito bom Muito bom mesmo E... E eu vou deixar aqui pra vocês A minha opinião sobre o aplicativo E se vale a pena você usá-lo Se realmente compensa Compensa É... Adiantando Sem enrolação Sim, compensa vocês usarem um aplicativo Que ele tem a versão grátis e paga Só essa voz que tá ridícula Mas tudo bem É... Ele avisa sim os radares, tá? Radar fixo e radar móveis Eu usei esse aplicativo aí pra ir pra Bahia, tá? E... E me ajudou bastante Eu só tomei uma multa porque eu estava sem ele, gente Foi a... Enfim, quem acompanha os vídeos aí sabe Tá cansado de saber a história aí da... Que eu perdi o celular Enfim Mas se eu estivesse com ele Eu não tinha tomado nenhuma multa, entendeu? Então... É um ótimo aplicativo, tá? Super indico Ele tem a versão paga E a versão grátis, como eu falei Mas eu uso a grátis Só é ruim Os... Os anúncios, né? É... É um... Desculpa É uma extinção de saco os anúncios, entendeu? Mas é muito bom Dá pra você usar De boa, gente De boa mesmo É... Ele tem algumas configurações Olha aí, ó Mesmo quando ele não fala O limite da velocidade Tudo certinho É... Ele... Ele dá esses beeps aí Ou seja, você já se liga que tem um radar Independente Às vezes Eu vou falar aqui uma falha que ele tem Às vezes Ele pega É... Tipo aqui Eu vou aqui, ó Às vezes Às vezes ele pega o radar de lá, entendeu? Da outra mão Mas independentemente É melhor do que nada Porque... Então, tá vendo aí, ó Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o som assim perfeito Eu deixei até pra gravar aqui em Santos Porque aqui É... Tem muito radar Tem muito, muito radar mesmo E é um dos lugares bons pra você gravar Aqui em São Paulo É um radar longe do outro, entendeu? E aqui não Aqui é... É... Duas coisas que tem em Santos pra caramba É radar e farmácia Tu é doido? Então... É isso, gente Eu... Eu acho legal Ele, tá? Não é um aplicativo perfeito Mas por ser... Pra ter a utilidade que ele tem E ainda dar uma versão grátis É... É show de bola Muito bom mesmo, gente Beleza? É... Eu vou ver aqui Ó Eu vou deixar aqui pra vocês aqui É... Ver se consigo deixar aqui na tela É... A interface dele, tá? E... E também pra vocês verem que Só é chato mesmo a parte da... Dos anúncios E também tem a... É... É... Há muita... Muitos recursos que ele só libera Pra quem tem a versão premium Ou seja Mas aí é pra quem usa assim É... Digamos que bastante Bastante mesmo Aí sim é... É... Interessante Você possivelmente É... Fazer aí o upgrade, né? E pagar Eu não sei quanto é o preço Mas... Enfim Não tô lembrado aqui na verdade Mas eu vou deixar... Como eu tô deixando aqui na interface É... Aqui Ou aqui Um dos dois lados aí É... Como eu tô deixando aí na interface Eu acho que vai dar pra ver o preço É alguma coisa Muito bom, gente Muito bom mesmo Ele... Ele avisa até lombadas Entendeu? Até lombadas ele avisa É isso aí É... Esse é um vídeo curto E eu queria também E eu queria gravar Usando ele Agora não vai ter mais radar aqui Só lá na frente lá Pra sair Pra imigrantes Mas... É... Não vai ter mais radar Porque... Mas lá em Santos Vocês conseguiram ver Eu queria gravar o vídeo Executando o aplicativo Entendeu? Pra vocês Verem Beleza? É... Eu uso aqui na moto Mas você pode usar em... Em carro também Enfim Qualquer... Em qualquer coisa aí Que você tenha receio De tomar multa Beleza? É isso aí, gente Calozão Hoje é... Um dia de semana comum Eu vim... Eu gravei... Acabei de gravar um outro vídeo aí Da... Falando aí De uma situação Que eu vou deixar o link aqui Do vídeo na descrição, tá? E aí... Caso alguém tenha interesse em saber Vai lá assistir Fechou? É isso, gente Ó com esse caminhão aí, ó O que é que ele tá fazendo, ó Caminhão descarregado Fazendo gracinha, entendeu? Ah, não Agora ele vai ultrapassar Mas ele tava assim, ó Eita, nóis É com esse tipo aí Que você tem que ficar esperto Entendeu? O cara fazendo gracinha Aí, ó Você tem que ficar esperto Com esse tipo aí Então é isso, gente Subindo agora pra São Paulo Vou pela Imigrantes Como de sempre E... Falei no outro vídeo Vou falar agora Novamente Eu descobri Uma coisa bacana Da próxima vez que eu descer Pra Santos Eu vou Gravar um vídeo lá Pra vocês aí Eu duvido Olha aí Tá vendo que ele fala Até da polícia Ele fala Blitz A depender Isso aqui, gente É uma comunidade Esse aplicativo Na verdade É uma comunidade Ele Ele... É... Trabalha com informações Que as pessoas Também comentam nele lá É tipo o Waze Entendeu? É... Blitz Essas coisas Você também consegue Colocar aqui Só que é mais difícil, né? É porque o Waze É mais forte No quesito Essa comunidade aí De compartilhar informações Mas já ajuda Assim Às vezes já ajuda É... O que é que eu ia falar? Então é isso, gente Eu vou Da próxima vez que eu descer Pra Santos Eu vou gravar um vídeo aí Bacana E eu duvido Eu acho assim De 100 pessoas Eu acho que só uma Duas sabem disso Porque foi o policial Que me falou Falou Eu parei pra trocar ideia lá Que... Agora na subida Eu vou parar ali Pra gravar uma situação Na subida Depois da serra E aí Ele me falou Tem tal lugar Tal lugar assim Assim Que é bom também Tal Vê lá se Se é Da hora pra você Tal Pode entrar Não é nada Não é nenhum lugar Proibido Entendeu? E ó Só vou deixar Diz aqui pra vocês Não é Fica aqui Não é A estrada De manutenção Não, tá? Se vocês estão pensando É pra quem conhece Achar que é a estrada De manutenção Da estrada Velha Lili Santos Não é não, tá? É outro lugar Beleza, gente Então é isso aí Beleza? Mas esse é o vídeo aí Do Radar Bote E isso aí Que eu acabei de mencionar É o vídeo Fica pro próximo canal Então fica pro próximo vídeo Eu só vou deixar Passar a curva ali Que ali na frente Ali tem um radar E vocês vão ver Ele mais em ação Agora Quer ver? Ele vai apitar Olha Aqui tem um radar de 60 Mas ele é de frente Ele não me pega não Entendeu? Marcha Brincadeira Cuidado É isso aí, gente Até o próximo vídeo E fui! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Amém.